Em Itajaí, um grupo de alunos, professores e voluntários se reúnem todas as quintas-feiras nesta casa onde fica a sede da rede de apoio para sujeitos afásicos da região da Foz do Rio Itajaí. A coordenadora da iniciativa falou do trabalho. A principal, a maior importância da rede de apoio seria a inclusão desse sujeito. O sujeito afásico, pela dificuldade de comunicação, ele fica muito à parte das coisas que acontecem muitas vezes na sua família, com seus amigos, onde ele trabalhava. E a associação é uma forma de reintegrar e reinserí-lo na sociedade. Marcela é acadêmica de jornalismo. A Almes é voluntária da futura associação que reúne documentos para oficialização. Ela que, assim como sete acadêmicos voluntários, prestam serviço às pessoas de ser gratificante e participar do grupo. Então, está sendo uma experiência bem diferente para mim, nova também, porque eu nunca trabalhei com assessoria. Como eu sou estudante de jornalismo, a minha função aqui na associação é fazer a assessoria dos afásicos e de toda a rede. Mas é gostoso, é gratificante. Na verdade, não tem nada de diferente. A gente conversa, a gente joga, a gente conta história. É gostoso, bem gostoso. O espaço é pequeno, mas a vontade de ajudar afásicos na reinclusão social não se limita ao lugar. Ali, além da diversão, o jogo de dominó é usado para ajudar na concentração e, principalmente, a coordenação motora. Há um ano, seu Osmar sofreu um acidente vascular cerebral, o que resultou na perda parcial da voz. Mesmo em poucas palavras, ele disse como é participar da rede. É bom, né? É bom. Afasia é um distúrbio de linguagem que afeta as habilidades para compreender o que é dito, falar, ler e escrever. O grupo de voluntários atende inúmeras pessoas, assim como a dona Verônica, que tem um sobrinho afásico e utiliza os recursos da rede. Segundo ela, o atendimento é muito bom. A senhora que cuida de um afásico, como que é o trabalho com eles no dia a dia, dentro de casa? Aí, de manhã, a gente, o café, né? Aí, meio-dia, o almoço, a tarde o café, outra vez a janta. É o cuidado redobrado? É, é o cuidado redobrado. Porque tem que estar tudo na mão, assim, para ele, né? Tudo bem assim. E a rede aqui, ele dá um auxílio nesse tratamento com o Hélio? É isso que acontece? Sim, acontece, isso é bom. Se ele vem aqui, ou como ele vai na fono, olha, melhora bastante.